Salve, salve pessoal, Eric aqui, bem, vamos lá, quero falar muito sobre esse jogo do Dwayne B de hoje, o Dwayne B trouxe o seu Lee Sin e cara, que cara bom, eu tô realmente surpreso quão bom o Dwayne B é de Lee Sin, a gente vai ver os melhores momentos aí de FPX e TT desse jogo 2, só trazendo até um paralelo rápido galera, no jogo 1 foi um jogo onde a FPX passou alguns apertos, mas no final das contas deu tudo certo e eles ganharam o game aí. Mas bora falar um pouquinho como foi essa partida e principalmente focar muito na performance do Dwayne B de Lee Sin, porque ele jogou demais, mas esse foi um jogo que assim como o primeiro jogo entre TT e FPX, a TT começou na frente, como vocês viram ali o Xiaoping conseguindo a eliminação pra cima do Nuguri, o Nuguri que não foi tão bem assim nessa fase de rotas dos dois jogos, ele acabou sendo muito focado e tudo mais, uma FPX que também vinha de uma derrota pra LNG, LNG vem sendo uma das grandes surpresas com certeza também até agora nessa LPL, mas a gente tem então esse momento todo, esse é o contexto desse jogo aí e cara, o que o Dwayne B vai fazer nessa partida foi realmente bem insano na minha opinião, mecanicamente ele me surpreendeu muito. Pessoal, lembrando sempre, né, eu gosto muito de trazer conteúdos iguais a este aqui, né, falar sobre alguns jogos que aconteceram lá fora, eu tô sempre assistindo esses jogos na minha live também, então você pode me acompanhar lá em twitch.tv barra eriketlol e se inscrever aqui no canal do MySports também, deixar o seu like e comentar se você concorda comigo, se esse não foi o melhor LICMID que a gente já viu até agora, beleza? Beleza? Como vocês viram, pessoal, até agora, né, aos 6 minutos aí o Dwayne B só tinha feito uma aparição, foi ali no bot rapidinho e ajudou o seu companheiro ali a realizar um dive. Enquanto isso, né, como vocês podem ver, como eu falei, né, o Nuguri sendo muito focado, né, já tinha morrido uma vez, morre a segunda e a terceira vez ali agora sendo daivado, deixando a primeira torre cair, enquanto isso, o Dwayne B de novo chama a responsabilidade lá no mid, olha a jogadinha que ele faz ali, ensecando, né, o mid laner IE, né, que tá de Oriana, conseguindo ali, junto com o Tian, matar essa Oriana aí bem tranquilo, né? Usou a pink ali aí do Dwayne B pra conseguir fazer esse insec, é sempre triste, né, quando a gente vê o LICMID tendo que gastar a pink pra fazer a jogada, mas tem jogadas que valem a pena, né? A gente tem até o Xiaopeng eliminando o Dwayne B logo em seguida ali depois também conseguindo cobrar esse abate aí. A gente vai ter a FPX sendo um controle legal dos dragões iniciais, como vocês viram, eles pegaram o primeiro Drake, vão conseguir pegar o segundo, e a gente vai ter uma alma do oceano nascendo também. Essa alminha do oceano, né, rapaziada, que pra um time que tem LICM e Senna, né, que vão curar bastante, pode ser ainda mais roubado, Olha só, essa fightzinha que a gente teve aos 3 minutos, o Dwayne B chegando pra poder salvar e batendo muito ali no LANGX, ele vai pular no meio de todo mundo, jogou muito bem e já volta bem tranquilamente ali. Cara, e a gente vai ter esse COG assustando um pouquinho. A TT tava jogando nesse famoso COG Lulu aí, que é, cara, é aquele combinho que a gente já conhece há anos e anos, né, o famoso Protect de Lulu. Olha o Duimbi de novo ali, aos 14 minutos, tentando fazer jogada pra cima do Xiaoping, e essa daí já foi muito da hora também. Ele consegue eliminar o Xiaoping e ele ainda dá um chute pra tirar o cara de perto do COG e ele sair tranquilinho. Eu lembro que na câmera, na hora que ele fez essa play lá na transmissão, eu tava vendo a transmissão chinesa, mostra só ele bebendo um cafezinho logo em seguida, assim, né, que cara bom, rapaziada. E detalhe aí, né, olha só, vai ter o dive agora do Tian, aos 14 minutos também, mas uma coisa que eu esqueci de falar foi a build que o Duimbi acabou escolhendo pra esse jogo também. Ele foi de quebra-passos, pessoal, né, enquanto isso a FPX conseguindo, né, fazer o dive ali, mas tendo o Tian sendo cobrado logo em seguida e morrendo ali também. Mas assim, o Duimbi acabou indo de quebra-passos, eu acho que, sei lá, 99% dos jogos que a gente tá vendo com o Lee Sin no cenário competitivo recentemente, nessas últimas semanas, a gente vê o Lee Sin fazendo a modernário, né, que é um item que, na minha opinião, é muito forte também. Mas pra esse jogo, se você analisar bem, eu acredito que foi esse o motivo que fez o Duimbi alterar sua build, beleza? A gente tem apenas dois campeões milis, né, apenas o Sete e o Nocturne. A gente tem ali Oriana, a gente tem um Kog'Maw, uma Lulu, são campeões que geralmente vão estar sempre, né, tendo mais cuidado, não são campeões que vão tentar chegar perto do Lee Sin, né, vão ser campeões que o Lee Sin vai ter um pouco de dificuldade de chegar perto deles. Então, em casos assim, né, que a gente tem muitos Rangers, né, no time inimigo, e o Lee Sin, na opinião do Inbi, provavelmente ele imagina, né, que o maior objetivo dele vai tentar chegar nesse Kog, tentar chegar nessa Oriana, sempre tentar bater nesses carries mais frágeis, aí, né, é realmente bem melhor o quebra-passos ali, porque ele não vai conseguir ativar tão fácil assim o amodrenário, e quando ele ativar, não vai pegar em tanta gente assim. Às vezes vai acabar pegando em um alvo só, a maioria, né, das vezes que ele ativar o item, realmente não fica tão bom. Ali é o 16, pessoal, de novo, né, a gente tem a FPX conseguindo pegar o dragão e ficando com esse Soul Point aí. O jogo vai ficar muito bom agora pra FPX por causa desse Soul Point, mas a gente vai ter esse Kog aí dando uma confundida. Mas o Inbi tá ali pra poder partir pra cima dele, né, acertou o Qzinho do Kog aí depois que o Nuguri tinha jogado ele na parede, e ficou tranquilo pra FPX fazer esse Ace bem clean aí, né, com o Triple Q do Inbi ali já jogando bem clean até agora, né. Até agora, a melhor jogada que ele fez, a minha opinião, foi aquela matando o Noc, mas calma aí, que ele vai fazer mais gracinha nesse jogo ainda. Aos 20 minutos, o Ye tá passeando ali na lane e do Inbi pra cima deles. Pulou na Pink, foi pra cima dele, usou ali o seu quebra-passos e chuta o seu adversário, né, ensecando ele também. Cara, que cara bom, não? Vamos botar essa jogada de novo em câmera lenta. Ele pula e dá o Shockwave instantaneamente, né, ou seja, ele consegue dar o chute ali pra poder reposicionar o Ye e ficar de boa pra ele eliminar logo em seguida, né, joga muito. A FPX vai fazer o barão, mas a gente vai ter o Xiaopeng conseguindo roubar ali com o Nocturne, rapaziada. E aí, acaba dando uma zedada, né, dá só uma assustada ali na FPX nesse momento do jogo. O susto vai ser um pouco maior porque logo em seguida a FPX foi fazer o dragão, era a alma do oceano pra eles, era um dragão que tava facinho, facinho pra eles pegarem essa alma, e a gente vai ter o Xiaopeng roubando de novo, né. Então, cara, o smite do Tianan tava muito em dia também, mas acontece, né, rapaziada. Acontece demais. E aí, o Duimbi consegue pegar esse flank e vocês viram o chute que ele conseguiu dar ali, né. Ele chuta o Xiaopeng pra cima do Sanji, que é o Kog'Maw, joga muito bem, ele vai acertar um Q depois no meio de toda a confusão também, vai conseguir se reposicionar e causar bastante dano. Então, de novo, ali uma jogada individual muito interessante do Duimbi, né. O Kog'Maw é interessante que o Kog'Maw não morreu na jogada, ele deu aquele CC e o Kog'Maw acabou não morrendo. Porém, a gente tem, né, o... a gente tem o Kog'Maw não conseguindo dar um hit na faixa, né, o Kog'Maw tem que meter o pé. Mas se o Kog'Maw não morreu, tá de boa. O Duimbi vai atrás dele ali também, né, junto com a ajuda do LWX pra poder ultar e nem precisava, né. Ele deu jump wide, flash, gastou flash à toa ali pra tentar garantir esse abate de qualquer jeito. E foi isso daí, mais um abate ali nas mãos do Duimbi que tava gigante com esse Lissin. Lembra que a gente viu o Yee passeando na lane ali e ele foi pego pelo Duimbi? Agora foi a hora dele ser pego pelo Tian ali, rapaziada. O Tian combou pra cima dele e, bau, não tem como. Essa Dianinha aí também tava gigantesca, né. Ó, eu fiquei sabendo que o Ranger também teve uma performance boa de Diana aí no CBLOL, né. Qual Diana é melhor, do Tian ou do Ranger? Apenas comentem aí que eu quero ver a opinião de vocês, rapaziada. 25 minutos de jogo, o Sanji bobeou ali, acabou tomando, né, o snare da cena. Ficou fácil pro Duimbi dar um Qzão e conseguir pular lá e causar bastante dano. E o Tian deu conta de finalizar o recado ali, né. A gente vai ter o Yee quase morrendo também. Foi uma luta que a FPX meteu louco, né, cara. A Wave tava quase morrendo, era pouca Wave. Eles poderiam ter dado muito ruim ali pra eles também, do jeito que foi. Mas eles confiaram bastante ali, o Duimbi teve dano suficiente pra poder eliminar. E essa jogada aí, pessoal, vai fazer com que eles consigam levar esse primeiro inibidor, né. Outros detalhes ali da build do Duimbi nesse jogo, né, rapaziada. Ele foi pra Force of Nature ali também de terceiro item. Ele fez o Sterak como segundo item, que é completamente padrão do Lissim. É muito difícil sair desse padrão. Hoje, às vezes, a gente pode ter Black Cleaver quando tem alguns tanques lá. Mas, na maioria dos casos, a gente tem esse Sterak ainda. Vamos lá, 27 minutos, flank do Duimbi de novo pra poder lutar. A gente vai ter ali o Languex dando um pouquinho de trabalho, enchendo o saco. Mas é o Duimbi quem tá indo pra cima dele ali junto com o Nuguri, né. O Duimbi continua sua perseguição pra cima do Languex. A gente vai ter o Kog'Maw dando alguns hits nele. E aí, meu amigo, olha só esse chute que o Duimbi vai conseguir, cara. Eu gostei bastante desse kick dele, foi muito importante pra essa fight. Ele vai chutar ali o Kog'Maw fazendo, né, ele bater em cima da Oriana. Logo depois, ele volta pro meio de todo mundo. Ele dasha ali pra cima e ele vai atrás desse Kog'Maw. Esse flash Qzinho do Duimbi ali, né, do Duimbi pra poder eliminar o Lulu. Na minha opinião, foi lindo demais. Foi muito. É difícil você fazer umas jogadas assim de Duimbi nesse momento também. E aí, meu amigo, só passo pra frente o Duimbi sem erro, sem fofoca. Que performance de Duimbi ali dele no final, né. Na minha opinião, até agora, o melhor Lissin Midi que eu vi, né. Ele foi clean do início ao fim do jogo. Pouquíssimos erros do Duimbi ali. Algumas jogadas mais difíceis ali que ele tentou fazer. Não enfeitou muito, mas tava sempre ali no momento. Causou bastante dano. Foi, sem dúvida alguma, o grande nome da FPX aí nesse jogo, né. E o que vocês acharam aí do Lissin do Duimbi no geral, né. Mostra essa sequência de jogadinha aí do final que eu achei bem massa também. Tipo assim, eu curti bastante. Se adaptou bem na build. Eu disse algo muito importante também, né. Eu gostei como ele trouxe o quebra-passos pra esse jogo aí. Essa mobilidade extra que o quebra-passos dava, né. E poderia ajudar o Lissin a chegar mais perto de um Kog, né. Poderia ajudar o Lissin, às vezes, a fazer um dash ali depois que ele tomou um slow da Lulu, um slow do Kog, alguma coisa assim. Tudo isso foi crucial, né. E realmente seria mais importante que o próprio Hemodrenário ali, né. Ele tinha, né, alguns campeões ali que ele deveria... Ele tinha que colar sempre nessa backline da TT. Então, na minha opinião, foi realmente uma partida bem clutch dele. Era sempre ele sozinho ali, enchendo muito o saco mesmo dessa backline. Então, cara, que cara bom, rapaziada. E é isso daí, pessoal. O que vocês acharam? Então, comenta aí a opinião de vocês. Lembrando, né. Tô sempre ao vivo na Twitch assistindo os jogos da LPL e da LCK. Vou deixar o link da minha Twitch aqui na descrição. Twitch.tv.br Já me segue lá pra vocês acompanharem amanhã. A gente já tá ao vivo de novo acompanhando os jogos aí. Um grande abraço pra todo mundo. Deixa o seu like, é muito importante. E comenta aí o que você achou. Valeu e falou! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.